Quando nós nos conhecemos Era como um sonho juntos Tudo era tão bom O amor surgiu em nós E fomos nessa caminhada De amor numa jornada Nada importava Se eu tinha só você Qualquer distância que existia Você voltava pra me ver Fazia o que podia Só pra me ver feliz E o tempo foi passando Fomos nos acomodando E tudo aos poucos foi mudando Entre nós Se transformou em espinhos As flores que existiam Você buscava em outros braços Novas paixões E veio as brigas Veio noite e solidão Como aceitar que você tinha outra paixão Então lutei por esse amor Pois sabia que era eu E você amava E veio as brigas Veio noite e solidão Como aceitar que você tinha outra paixão Então lutei por esse amor Então lutei por esse amor Pois sabia que era eu E você amava